Olá, tudo bem? Vamos conhecer um pouco sobre cogumelos azuis. Cogumelos fazem parte de colônias. Eles decompõem a matéria orgânica aos poucos, liberando esses nutrientes para as plantas. Então, são benéficos para elas. Este é o Leratiomyces azul. Este é a Astrofaria carúlea. Que lindo o Lactarius indigo. Outro Leratiomyces azul. Muito fofo. Entoloma oxtectere. Outra vez o Entoloma. Este é o Cortinarius rotundes coros. O Entoloma de novo. O Lactarius indigo é comestível. Cogumelos, além de lindos, são benéficos para a flora. Mas, lembre-se, muitos são venenosos. Se não conhece, não conhece.